Mais um combate do XFC número 15 pra você na casa do MMA. Este é o Corey Hill, 33 anos, 1,93m de Brookfield, na Flórida, The Real Deal, da equipe KO Evolution. Vem de 4 vitórias, 2 por nocaute, 1 finalização e 1 decisão unânime. Esse é o Corey Hill, Fernando Navarro. Tá fazendo a estreia no XFC, né? Vai pegar o Carly Raider. Mas é um lutador que, no começo da carreira, ele começou com duas vitórias e ambas por nocaute. Um especialista na parte em pé vai enfrentar um outro oponente também especialista na luta em pé. Braços longos aí do Corey Hill, que indica que ele deve ser muito forte no Muay Thai, né? Porque tem toda a característica, o biotipo disso. 33 anos, como a gente disse aqui, da equipe KO Evolution. Corey Hill se preparando no Sampi Times Forum em Tampa, na Flórida, pra mais um combate no XFC. Você que acompanha e segue também o XFC na rede e nas redes sociais. XFC na RedeTV é nosso endereço no Facebook. Carly Raider, 29 anos, 1,85m de New Orleans, em Louisiana. O Superstar da equipe Power MMA, também da American Top Team, vem como um oponente de respeito. 16 vitórias, 10 por nocaute, 3 finalizações e 3 por decisões unânimes. Não vai ser fácil pro Corey Hill não, hein, Navarro? É, o Carly Raider, ele é um, como você disse, um atleta da American Top Team, uma das maiores academias e mais bem preparadas dos Estados Unidos. Ele treina lá, atleta dessa academia. Ele estreou com derrota, né, e depois foi só vitórias, né. Então, ele depois venceu nove vitórias seguidas. Ele realmente tem um ponto fraco no chão, né. Mas, completamente especialista na parte em pé. Dois especialistas na parte em pé. Vamos ver quem consegue aí impor o seu ritmo, o seu jogo. Daí o comparativo na tela. Note só a altura, a diferença que é importante pra luta em pé. É 1,93 contra 1,87, envergadura maior do Corey Hill. Os dois 76,8 quilos. Um pouquinho mais experiente o Corey Hill. Partiu o combate na RedeTV. Arbitragem de Chris Adams. De bermuda preta e vermelha. O Corey Hill que já começa tomando uma chicotada na perna esquerda. Vai pra trocação franca, os dois também. Com muita agilidade, uma luta plasticamente muito bonita que você vai acompanhar aqui na RedeTV. Já parte o Corey Hill pra cima com tudo. Vai tentando derrubar, se protege bem na grade do Carly Raider. É, e o Corey Hill quis encurtar, né, Marcelo? Olha lá. Já vai tentando colocar a luta pra baixo. Não tá querendo saber de trocação contra o Carly Raider, não. E vai, pelo jeito, conseguindo pelo menos derrubar. Não projetar do jeito que ele queria, porque se protege bem. Tenta tirar ali, ganhar a posição o Corey Hill. Já passou, ele tentou passar uma perna, mas já tá tudo bem protegido. Vai batendo ali na altura da costela do Raider, que vai se defendendo. É, mas você vê a diferença, né, de um cara especialista mesmo na luta de chão. Você vê que ele chega aí, ele já gruda mais a posição. Ele já consegue distribuir melhor o peso, né? Ele já consegue pesar mais aonde tem que pesar. Não que ele não seja bom, mas você vê que não é a especialidade dele no chão. Você vê que tem algumas brechas no jogo de solo, né? E geralmente o lutador de jiu-jitsu, ele joga mais justo. Compartilhe tudo sobre o XFC na RedeTV, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hashtag XFC na RedeTV. Vai castigando um pouquinho ali o Carly Raider, o Corey Hill. Veja só. Ó, ele já tá laçando uma mão por dentro, ó. Vamos ver se ele consegue, vai tentar buscar algum triângulo de mão invertido. Você vê que, ó lá, aquela mão e ele, principalmente ele que tem os braços compridos, né? Pra ele ficar muito mais fácil, sem dúvida, essa posição. Vai ficando numa condição um pouco mais pressionada, um pouco mais difícil o Raider. Já tá até com um pequeno sangramento ali na cabeça. É, são os cotovelados, né? Você vê que o cotovelo desce sem dó, olha lá. E o cotovelo é como se fosse uma faca, né? É, machuca mesmo. Vai tentando ali fazer a sua manobra passo a passo o Corey Hill pra tentar o melhor posicionamento pra finalização. Vai se defendendo o Raider, já encolheu as pernas ali. Pra tentar tirar um pouquinho do espaço pra manobra do seu oponente. É justamente isso, Marcelo. Ele vai colocando o joelho no quadril, né, do seu adversário pra fazer justamente o que você falou. Pra tentar afastar o seu oponente e aí sim tentar voltar a ganhar a esgrima do braço esquerdo que ele perdeu. E aí tentar voltar a tentar ficar em pé, né? E com o braço direito ali, o Rio vai tentando bater ali na costela pra tirar um pouco da concentração do adversário. Olha que continua encolhido ali contra a tela. Bem exatamente no corner. Tem que usar mais o quadril, né? Ele tem que jogar o quadril pra um lado, jogar o quadril pro outro. Vai criando esses espaços pra ele conseguir se mover mais, né? Toda vez que ele fica de costas pro chão, vai ficando mais difícil de se movimentar. E com isso, o Corey Hill vai ganhando mais espaço na luta e vai pressionando ainda mais o adversário. E você em casa anota que é exatamente isso que o Raider tá tentando fazer. Colocando o quadril de lado ali pra tentar de alguma maneira sair. Ele não pode ficar com as costas no chão. Toda vez que ele fica com as costas no chão, ele perde espaço. Ele fica mais... a posição do Corey Hill fica mais justa. Galera ao lado do hexágono vai também se manifestando, vai lutando junto. E o cotovelo esquerdo do Corey Hill continua machucando o Corey Raider. Chris Adams fica ali só acompanhando. Os dois vão se movimentando de forma muito intensa. É apenas o primeiro round pra você. Raider continua pressionado, tá tentando sair. O Corey Hill um pouquinho mais parado nesse momento. É, mas vai ganhando importantes pontos, né? O juiz não pode parar, não pode mandar a luta voltar pra cima. Porque o Corey Hill, ele tá trabalhando, tá trabalhando com os cotoveiros, tá evoluindo a posição. Saiu, hein? Agora conseguiu. Saiu e saiu bem, mas acabou... E tá ficando no triângulo de mão, olha lá. Acabou caindo num triângulo ali. E aí vai ficar, vai ficar. Olha só, vai bater, bateu. Fim de luta! Corey Hill finaliza a Kelly Raider no primeiro round. E todo mundo esperando uma luta intensa em pé e a luta foi decidida no solo, Navarro. É, o triângulo de mão invertida, como eu falei. Ele tem os braços compridos, né? Ele já tava buscando essa posição ali no começo da luta. Ele tentou uma vez e tem que realmente conseguir, né? Tem que dar a posição que mais te favorece, biologicamente falando, né? E essa daí é uma posição que realmente o favorece. Tá de parabéns. Corey Hill! Mais uma vitória na MMA. A primeira no XFC.